olá meus queridos estamos de volta aqui na nossa série na geada na dlc e eu comecei a montar uma salinha bem especial aqui ela poderia ser maior né porque o asteroide tem muito espaço mas tá bom eu estou montando uma sauna industrial aqui eu coloquei as placas de condução térmica que aqui vai ser uma sala que basicamente eu jogo água e essa água essa sala vai ficar tão quente que essa água vai virar vapor então estou isolando a sala aqui para isso tudo pode virar uma sauna e eu vou jogar tudo que gera calor aqui dentro basicamente principalmente refinaria de metal né que a gente está precisando petróleo e seta eu vou deixar o dióxido na mesma sala vai acabar me atrapalhando um pouquinho né mas estou com preguiça de construir as coisas que produzem dióxido em outra sala então vai dentro dessa aqui mesmo e em cima vou colocar a turbina vapor para ajudar a deletar o calor dessa sala espero que dê certo tá eu não tenho muito costume de fazer uma sala grande assim normalmente eu faço uma sala bem menor mas vamos lá vai dar certo a gente só tem que esperar agora esses dupes construírem eu joguei fora de tela um pouco para abrir o mapa como vocês podem ver o jogo travou toda vez que vira um ciclo né e dá o autosave ele trava não tem como eu passei lá de fora aqui desse desse gáser é um gáser de água poluída e não tivesse gáser a sala seria bem maior tá eu iria pegar aqui nesse canto mas nesse canto estou pensando em jogar as baterias para armazenar toda a energia que a gente produzir aqui dentro eu estou preocupada que o jogo está muito travado ainda não se travou não percebeu que o jogo vai crachar no começo do episódio mas bem então vou falando enquanto isso aqui vai ficar as baterias vou jogar as baterias e os transformadores aqui então eu vou subir tudo aqui para base gente é sério meu jogo vai crachar não não crachou eu acho aqui eu tava tentando deixar esse lugar no vácuo só que como tem muito muito gás e alguns desses gás estão líquidos eu vou começar a produzir petróleo com isso aqui e aí esse lugar vai ficar bom eu acho e essas bombinhas vão sugar o gás natural que saiu daqui dessas refinarias de petróleo e eu vou gerar energia com eles justamente aqui dentro dessa sala deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente eu vou começar a usar essas águas aqui todos os gáser de água porque a gente vai precisar de muita água para fazer o petróleo e eu acho que é só isso que eu tinha para falar eu ainda não lembro onde está o portal para outra base então vou ter que assistir meu vídeo para lembrar onde que fica para eu abrir ou acho que é aqui não sei não lembro gente desculpa mas eu já abri bastante da base como vocês podem ver falta só esse pedaço aqui falta só esse pedaço aqui então é isso a nossa fazendinha de topeiras não está indo para a frente porque ninguém vem aqui cuidar das topeiras né era para as topeiras colocarem ovos só que ninguém veio aqui sei lá porque mas tudo bem vou colocar aqui nível 9 para ver se alguém vem para cá trabalhar eu não estou alimentando as topeiras justamente porque elas cospem esse regolito no chão só se eu colocar um escavador aqui é o André e a Carol gente vem trabalhar ali eu acho que não vai dar eu vou ter que botar o regolito porque essa topeira não vai sobreviver até eu ter comida aqui eu acho que nem dócil ela é né então eu vou fazer aqui é vai ter que ser ó ó por isso que está com a topeira lá ué tem uma topeira aqui viajando caraca que isso é só eu começar a gravar gente eu estava jogando normal comecei a gravar meu jogo travou ele vai crachar provavelmente o bs deve estar pesando ele olha lá ela vomitando vai dar uma puta então esse episódio vai ser mais curtinho eu vou mostrar quando a sala estiver pronta né porque eu vou ter que começar a produzir as coisas dentro dela e aqui as plantações estão morrendo porque aqui está muito quente mas dá pra dá pra consertar só colocar uma placa de gelo aqui acabou cadê ai eu tenho bastante gelo vou colocar uma placa aqui no meio pra espalhar esse esse frio e aqui eu vou colocar aqui atrás que eu estou sofrendo mais com isso é é ué pressão ah está com pouco oxigênio aqui dentro tá eu achei que era o calor bem que eu olhei ué o lugar está de bosta é porque eu não estou mais bombeando oxigênio pra cá porque como vocês podem ver a sala de oxigênio já está bem quente então eu não estou bombeando isso pra cá pra não esquentar muito aqui dentro aqui já está bem quente deixa eu ver aqui como é que está é de qualquer jeito eu vou ter que construir aqui o coisa de gelo e botar gelo aqui alou ae aqui eu acho que não preciso não aqui está ok só esperar oxigênio entrar mesmo nossa o deunha aqui está bem quente isso aqui que medo mas vamos lá eu vou guardar a água toda aqui e ver o que eu faço como que eu vou refinar essa água aí a salinha até que está indo bem rápido eu também coloquei prioridade de novo aqui para os duplicantes focarem muito nessa sala eu fiz placa de condução de opa de granita que está ok não precisa se preocupar muito com a condução térmica tipo pega o material que você mais tem na sua base e não está usando e coloca aí na sala acabou tira essa barrela daqui meu deus eu preciso alucar essa barrela daqui deixa eu tirar daqui para coletar barrela eu não quero barrela aqui eu não quero cloro na minha base esse cloro já está enchendo o saco então vamos pôr aqui meu deus o que está travando então é isso eu vou construir a salinha e já já volto não deve demorar muito o negócio demorou tanto para ficar pronto que eu estou até com outra roupa isso aqui é outro dia mas vamos lá eu construí a sala eu já deixei pronto aqui a refinaria de metal aqui eu vou colocar petróleo petróleo refinado dentro da refinaria e aí isso aqui vai ficar rodando né vai ficar deletando calor dentro dessa sala aqui em cima eu vou colocar turbina a vapor e aqui embaixo eu vou colocar esqueci de pôr né lenço de plástico acho que vou pôr aqui mesmo super planejado né estou colocando esse espacinho assim sem motivo algum estou colocando eles virados de bundinho para o outro sem motivo algum também é isso é opa cabe mais um aí ó opa aqui cabe não né por que que não cabe ah tá por causa da bombinha mas cabe tá aqui em cima eu vou colocar forno e isso aqui vai ficar fazendo foda-se vou colocar espacinho também não peraí é porque aqui eu queria colocar o isso aqui para entregar os negócios aqui dentro deixa eu ver deixa eu pôr aqui assim é é e vou um armazenador aqui acho que ele alcança eu até esqueci o alcanço do negócio alcança dá até para pôr mais longe aqui ó não peraí ai agora eu esqueci acho que é aqui mesmo é tá certo é agora pôr o forno aqui que eu vou pôr sei lá argila vou pôr carvão essas coisas aí aqui aqui ou eu boto aqui e coloco outro armazenado ah vamos colocar aqui e colocar outro armazenado acho que era aqui né meu deus gente que problema de memória que é esse tá tá certo eu tô fazendo de ferro mas eu deveria ter feito de ouro vamos lá fazer de ouro aqui rica né pessoa rica fazendo negócio de ouro porque se eu não me engano o ouro aguentando mais calor que o ferro e essa sala que vai ficar bem quente e eu vou ser sincera com vocês talvez tem que trocar as coisas aqui dentro tudo pra as então é fazendo os negócios aqui a toa né aaaah é tá eu entendi porque que eu não fiz ainda tá peraí aqui é porque isso aqui ia ser feito de chumbo né e chumbo vai quebrar no calor que vai ficar essa sala aqui então não vai ser muito bom não vou colocar aqui o solo cultivável argila e minério consumível carvão que aqui vai ficar fazendo estranho né e eu vou pôr armazenadores aqui também e aí e aí e aí e aí eu já nem sei o que eu vou colocar nesses dois andares aqui gente né essa sala eu tinha pensado em fazer o seguinte colocar o refinaria não colocar o gerador de energia aqui dentro também por isso que eu fiz ela tão grande que eu ia colocar tudo aqui só que e aí eu decidi colocar tudo aqui embaixo pra gerar energia né e eu vou transferir essa energia toda pra cá e eu tô exagerando muito no tamanho tá imenso gente nem sei se precisava de ser uns negócios tão grandes assim tá bom o asteroide tem tem espaço pra caralho também ó não é ó um monte de espaço vazio e que eu não construí nada faz um negócio grande mesmo fazer pequeno pra quê então foi isso esse progresso aí eu já comecei a fazer petróleo bruto aqui usando fonte de petróleo e vou refinar o petróleo aqui e eu vou fazer sintetizar dos fertilizantes porque eu coloquei estação de fertilizante aqui porque por alguma razão tá demorando muito pra crescer essas plantas aqui e tá ficando sem comida como vocês podem ver meu jogo até trava aqui não vem nenhum dupe trabalhar aqui é brincadeira viu e aí eu vou colocar os ovinhos aqui finalmente eu liguei a automação né eu só tinha construído mas eu não tinha ligado ainda então como vocês podem ver até aqui embaixo enfim tem muito agora é só esperar aquilo lá encobar essa é perfeita o sistema tá ótimo tá incrível eu vou até fazer mais uma sala de de mokura vou até fazer mais uma sala de mokura só porque sim pô a gente tem muito espaço sobrando na base então não tem nem porque não fazer fazer de arenito eu vou até fazer duas salas nem sei se precisam mas vamos lá cortar a mãe aqui ai eu botei o telefone aqui ó salinha de recreação nem sei se mostra ai mas é muito bonitinho ninguém atende ligação dele coitado é aqui já tá esqueci de novo não ai ai eu vou guardar o cal aqui aquele excesso de cal e acabou a energia aqui eita tá tá vamos ativar isso aqui agora não precisa mais acabar bobeando isso aqui e depois eu ativo de novo eu vou até desmontar aqui eu vou garantir olha ok é vamos ver tá sem comida ainda esperando esses ovinhos chocarem ai que ai vai ter bastante comida ali tem 30 ovos ali se não me engano ou mais um pouco tem muita coisa deixa eu puxar energia daqui nossa que bagunça meu deus na hora que eu tiver que desmontar isso aqui eu vou tá fugida tá que é muita coisa olha isso aqui aqui bota automação aqui e acabou copiar as configurações e agora eu tenho mais uma salinha de mucurinhas ai pra criar mucura quando tiver excesso de mucura nas outras salas elas vão vim ah o que que eu fiz aqui quer dizer até buguei minha mente o sensor de criatura tá vendo quantas mucuras que tem eu coloquei pra colocar acima de 8 porque a sala fica cheia quando tem 9 criaturas no total isso inclui os ovos então quando eu tenho acima de 8 a maquinazinha ativa e mando os ovos pra cá e as mucurinhas vão afogar e aqui esse autocoletor pega a carne e a casca do ovo e manda lá pra cima é isso casca de ovo tá sendo usada pra fazer cal não tô usando fóssil porque tem muita casca de ovo acho que a quantidade de casca de ovo não sei né agora a gente vai precisar do fóssil eu acho que a gente vai precisar do fóssil não sei a quantidade de cal que tem né mas com aquele tanto de refinaria de metal acho que vai precisar viu e eu queria também saber tem algum vulcão de metal nesse lugar eu acho que tem sim só que eu não lembro a localização dele esse lugar tá cheio de vulcão não sei se vocês podem ver gás é vulcão etc eu sei que tem vulcão também vulcão aquele de calor aquele de calor esse aqui espalhados e eu tava pensando em pegar um aleatório desse aí pra fazer pra gerar energia e gerar rocha aí né tipo pegar à toa mesmo aqui embaixo dá pra fazer talvez uma refinaria de petróleo com essa quantidade de vulcão que tem dá fazer uma refinaria de petróleo e uma refinaria de água só que a refinaria de água é muito é muito, é muito tipo ia preencher esse canto todinho aqui com água tipo, nem uso estudo de água no jogo então não tem nem necessidade é muito exagido agora eu tenho que esperar chegar mais hidrogênio aqui porque aqui ficou sem energia eu preciso muito dessa energia eu preciso terminar de deixar essa sala no vácuo mas quando deixar a sala no vácuo a salinha basicamente vai estar pronta basicamente não né falta construir enquanto é verdade de construir isso aqui e deixar no vácuo a sala vai estar pronta mas vocês já tem uma noção o que que é uma sauna industrial e aqui em cima eu vou colocar os canos os espaciados de garrafas que eu vou começar a jogar água aqui dentro nossa, nem preciso disso tudo eu sou muito exagerada pra fazer as coisas né ah foda-se, deixa sair e eu vou colocar água salgada eu só não vou colocar água poluída porque a água poluída vai soltar oxigênio poluído e eu quero deixar essa sala no vácuo só com água e vapor então é isso, esse foi o episódio de hoje foi a construção da indústria né só que como vocês podem ver a indústria tá bem atrasada porque é muita coisa pra construir é muita coisa aqui eu tô passando os canos pra fonte de petróleo nossa, é muita coisa isso aqui eu acho que é vulcão de cobalto né deixa eu ver vulcão de cobalto, olha só aí dá pra pegar esse vulcão aqui ó e é tá, peraí agora que eu não toquei né ué fazer esse cano um pouquinho mais pra cima por causa do vulcão vou fazer 5 coloquei 9 pra fazer as coisas lá em cima e aqui pronto eu acho que cabe aqui ah é tem esse cabo ah enfim não tem problema nossa eu nem tive tocado que isso aqui era vulcão de cobalto né eu me esqueci completamente fui construindo as coisas ao redor e acontece gente, demone depois eu vou fazer uma facente de abelhas talvez bem futuramente porque agora o foco é aqui embaixo é aqui e se possível achar a segunda base eu acho que é aqui eu ainda não fui pra lá gente porque não deu tempo eu tô sei lá uns 3 dias tô construindo aquela sauna mas eu achei duas coisas boas eu achei a saída do transporte do teletransporte e a entrada e que é muito bom porque agora finalmente a gente pode mandar as coisas pra outra base só que eu não achei ela ainda porque não deu tempo mas eu juro que eu vou tentar ir pra pra ela assim que puder que as coisas estão bem atrasadas e eu não tô conseguindo jogar o oxygen também direito por motivos de estar muito ocupada também mas é isso a frequência de vídeo vai voltar e é isso aí vambora vamo com tudo semana que vem eu tento voltar com o ritmo de vídeos se não der gente desculpa tô tentando correr aqui com as coisas nessa base aqui só que tá bem lentão talvez eu devo pegar mais um dupe eu tô com 19 talvez eu devo pegar mais um pra construir as coisas com as coisas ah é verdade nossa eu pego os dupe gente eu esqueci de colocar habilidade neles é o vitor o vitor agora tem escavação agora a gente tem cinco dupe que acabam tons e agora eu vou pôr eles pra construir também pra construir mais rápido né e colocar o nico carregamento que eu tinha pegado ele pra isso e e que você tá tá e colocar força pra ele mima você vai construir também já que esse é o seu foco colocar carregamento aqui pra aumentar a quantidade de peso que você consegue carregar construção pulou tá ele já tem carregamento Lara também vou colocar grelhar dois só porque sim mas isso não faz nada demais carregamento melhorado e agricultura e pecuária só porque também tá com excesso de pontos excesso de moral e é isso vamos ver o Haroldo tá bom desse jeito caladriel e carregamento também dar-se a cuidar dos plantas é ó e o não é o Breno é mas eu vou dar força aqui pro Breno também bolhas vela átila a átila construtor que não pode escavar então vem pra cá e aqui pronto perfeito aí ó nossa é a única dupe que tem treinamento em exotrage quando eu tô fora da DLC eu coloco todo mundo pra tre... tre... pra ter treinamento em exotrage porque eles andam mais rápido com a roupinha né então eu acho bom todo mundo na base ter só que que na DLC eu não gostei... não é que eu não gostei muito né é que não dá pra fazer isso direito porque tem que gastar muito pontinho de habilidade pra colocar isso então né os pontos são muito valiosos nunca são valiosos tipo tem gente que lhe com 10 pontos né mas o negócio é moral se a moral da base estiver baixa aí os dupe ficam muito estressados então é bom evitar isso então foi isso esse vídeo de hoje no próximo vídeo eu já vou eu só vou gravar de novo quando essa sala estiver completa se tudo aqui estiver completo que também não quero ficar aqui parado tipo sentado assim e fazer vocês assistindo os dupe construírem aqui sem ter mais nada então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou se inscreva no canal deixa um like comente algo aí embaixo se vocês querem tutorial se vocês tem alguma dúvida enfim é isso obrigada e até mais